vamos lá, vamos ver, meu time quer cair em fontes salgadas, muito bom time, é o lugar mais concorrido é fontes salgadas e parque agradável, vocês estão de parabéns realmente timaço mesmo, então vamos né, vocês querem cair aqui então só vamos então eu vou cair um pouco mais na frente porque ali é sempre complicado demais sempre complicado, vou dar mais um ganho aqui no meu microfone é até que não está geral caindo aqui não, mas tem uma mulambadinha caindo aqui sim deixa eu cair aqui então que não quero ninguém, o negócio é que a mulambada inteira cai aqui né até que aqui está fácil, então eu vou pegar aqui hoje estou jogando desde manhã só do, então eu estou aqui como? viciado em do, é muito bom do, é porque eu gosto de sniper né eu jogo com o esquadrão, se vocês perceberem bem eu sempre fico como? sniper eu sempre chego dando a volta de sniper, é assim que eu jogo, então eu gosto muito de jogar de sniper cara gosto demais, aqui tem modo duo, sniper, aí eu me faço né, me amarro não sou meu deus ou maestrão, mas eu dou minhas cacetadas, já fui melhor talvez se eu jogasse com teclado e mouse né, talvez eu fosse um pouco melhor, mas eu não sei não papo se você gaat via dentro primeira vez é jus e Jesus que é Tsons E salva. Porque as vezes meus coelhos é pior do que eu. As vezes eles jogam juntos, aí eu não tenho ninguém pra jogar. Acontece assim ó. Eles jogam, eles estão juntos né. Estão só de bate papo lá, estão conversando entre eles, não sei o que. Aí no dia eu salvei todo mundo. Salvei o esquadrão inteiro. O que eu salvei? Tinham dois, eles mataram o esquadrão. O que aconteceu? Eu simplesmente fui lá, matei os dois caras que estavam atirando no esquadrão e eles me deixaram. Vamos ver se eles vão me salvar. Pô, não me salvar não pô. Salvei. Aí eles me salvaram. Ou não. Salvei pô, só levantar, resolve minha vida. Tem alguém vindo aí ó. Nossa. Se salvem primeiro, depois vocês me salvem. Eu morri aqui realmente. Eu morri. O esquadrão deve estar ruim ó. Só o esquadrão aí. Aí esquadrão, pô. Boa. Só espanhol, quer ver? Espiriri. Victa 2007 G4 Loquito. Só espanhol, só irmão. Arlen Pinos. Só Arlen Pinos. Quanto eu vou esperar vocês vão me salvar aqui? Como é que eu faço para marcar para eles me salvarem? Isso. Me salve aqui. Estou aqui embaixo. Isso. Estou aqui embaixo. Aí. Valeu mano. Isso. Pega minhas coisinhas aí também. Pode pegar. Aproveito que é de graças. É de grátis. Será que eles vão me reviver? Eu acho que pedi muito né? Me reviver. Acho que não. Aí não. Aí é demais. E vão aí. Vão me reviver. É. Tá chegando gente. Pô. Dá um morão aí gente. Dá um. Resolve aí. Segura os caras. Também quiseram cair aqui. Vocês também são burraços. Vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo. Estou ligado que tem muitas coisinhas. Caramba. Aconteceu alguma coisa que eu fiquei meio que travado. Eu senti isso. Eu fiquei bem travado. Meio não. Bem travado. Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu gosto disso. Eu acho que não tenho nada aqui. Eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nada aqui. Não tenho. Minhas paradas todas sumiram. Deixa eu pegar uma dessa aqui. Geral me rapelou. Rapelou é ótimo né? Rapelou bem com a de colégio né? Rapelou. Geral me rapelou cara. Bolado. Fui rapelado aqui pela comunidade. Doentinha. Cavernosa. Mas essa aqui eu não entrei não. Ah entrei. Eu que já rapelei aqui esse lado de cá. Rapelou e geral. Vamos lá. G4 loquito. G4 loquito. Sobrou nada. Tá em castigo ele já quatro loquito. Fica assim não cara. A vida é bela. Tá pensando na vida? Tá rezando? Eu vou pegar um desse aqui. Melhor que nada né? Esse aqui melhor que nada. Pô esse aqui tem outro. Esse aqui só tem um. Ali ó. Tá. Já pegaram. Caixa está aberta. Já pegaram cara. Só tem safardã. Não deixaram nada para mim. Deixaram nadinha de nada. Então vamo né. Eu preciso pegar coisas. Eu tenho que ir para algum lugar. Não dá para ficar que paladão aqui. Obrigado. Eu não gostei disso. Mano. Derruba não. Dane-se. Ô mandrão. Spiriri. Espíbiri. Spiriri. Spiriri o nome do cara. O improper e o nome do cara. Deixa alguma coisa pra mim? Ah vai! Deixou aqui, obrigado! Alguém já tomou um tecão Porque agora é esquadrão, agora não tem brincadeira não Eu não tenho nada, eu não posso nem ajudar Vocês estão malucos ai, porque eu não posso fazer nada, eu não tenho nem munição Olha que eu consegui a munição Agora sim, agora você pode contar comigo que agora estou de sniper malandro Tô de sniper malandro, tem quantos? Abateu dois só Tomou hein! Eu gosto quando eles ficam procurando, onde o cara tomou Tomou de novo hein, tomou dois hein Eu gosto assim, quando eles ficam procurando Tomou de novo 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 Eu preciso desse, mas eu queria muito, sabe o que? Não tem mais munição aqui? Acho que eu acho Pô time vocês estão demais cara, eu vou tentar resgatar o time, sabe o que eu consigo? Acho que eu não vou conseguir não, vou tentar resgatar, o Gelokito já era Eu já não pensei não cara, eu jogo no... Opa Eu não pensei não, meu negócio aqui é PS4 Não, segundo destino, e aí cara, pô Galera do Nordeste em peso aqui, marcando presença também na minha live É nós Brazuca cara Nós Brazuca sofredor desse país aqui miserável que nós vive Nós vive Porque aqui é assim Os caras estão se matando lá na safe cara, deixa eu sair fora Cadê meu time? Meu time já foi todo pro saco né Então eu vou ter que brigar com o time dos outros aqui O cara vai sair, vou dar ali um tecão, será que eu consigo? Então eu vou ter que brigar com o tempo Eu vou ter que brigar com o tempo Eu vou ter que brigar com o tempo Eita Eita Foi-se Gostou? Gostou da minha balita cara? Gostou? Eu não sei se aqui no meu live tem condições de dar o... Como que chama? Que negócio? É... De dar... Como que chama? É... Que você salva a jogada? Não é tela não O pessoal fala não É... É... A renda carecinha é boa cara, é boa Cara, estou treinando muito cara, eu gosto de sniper Eu, em todos os jogos que eu jogo assim, de tiro... FPS, eu sempre jogo de sniper Gosto muito Não tem mais munição cara Só tem uma munição de sniper Vou tentar pegar a munição aqui Aqui dentro, aqui dentro Não consegui munição de sniper, não consegui cara Só vai ter um tiro na B Tinha? Pô, mas eu tinha que atravessar Fui com medo de atravessar Vamos fritar esse cara aqui Ele tá dando mole ali ó Acabou a minha bala Acabou a minha bala Tudo Youtube, Twitch, tudo transmitido para tudo Tudo ao mesmo tempo Será que ele vai me ver? Não vai me ver Ele não sabe de onde veio o tiro Ele não me viu Eu vou ter que pegar Vou ter que pegar aquelas munições daquele cara lá Ele tá bem ali embaixo Eu quero pegar as munições É, eu tô transmitindo para tudo É, eu tô transmitindo para tudo É, eu tô transmitindo para tudo Twitch, menos para o Twitter Eu tô transmitindo para Twitch, TV, Mixer, Youtube E qual outra Ah, e aqui para o The Live Cara, o Facebook eu tenho que tentar Dar um jeito de transmitir também Tudo simultâneo Eu quero farmar gente Farmar gente Farmar gente Sabe por quê? Cara, na internet ninguém só produz conteúdo lixo Cara Tá brabo Cheio de palavrão Cheio de zoeira Sei lá Eu acho um conteúdo Family Friend A minha vibe Family Friend Sacou? Então eu Dificilmente falo palavrão Não gosto Então eu sou assim That's my way That's meu jeito É isso aí É assim que eu gosto Sacou? Então Só que eu acho que a galera não gosta muito Esse aqui é o meu jeito É o jeito que eu gosto Acho que a galera não gosta muito Eu acho Meu negócio aqui é fazer vidinha José Gado Meu negócio aqui é vidinha Eu faço vidinha Sacou? Tem quantos? Sete contra eu Tem sete José José meu amigo Tem sete É, tô ligado, tô ligado Então eu tento fazer um negócio mais Family Friend Mas eu arrumar gente pra jogar Family Friend também é difícil Aliás O que que é isso? O que é o K boost José, cadê os sete José? Fala pra mim O que é isso? Tomei O que é isso? Tomei Tomei cara Mas joguei bem Fiquei em quarta posição Pô, eu tô indo bem, cara Vamos de novo, vamos de novo Vamos de novo